Bom, essa história aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu estava em casa com meu primo. Não tinha nada pra fazer, então meu primo deu uma ideia. Hum... Ah! Ei, Gui, vamos brincar de incendiar coisas? Vixe, isso não parece uma boa ideia. Ah, vamos nessa! Daí abrimos a porta e fomos buscar isqueiro na casa dele, já que daqui na minha casa não tinha. Daí fomos andando pra casa dele, mas meu primo decidiu ir rolando, já que pra ele era mais rápido. Nada contra gordos. Então chegamos na casa dele. Era alugada, mas era um casarão. Ei, Gui, vai ter que ser rápido. Meu pai tá dormindo lá dentro. Se ele acordar e descobrir nosso plano, iremos apanhar tanto até não conseguir sentar mais. Vixe, eu não quero usar cadeira de rodas. Ah, relaxa, pô, tá tudo tranquilo. Então eu e meu primo entramos de fininho na casa. Meu primo não entrou de fininho porque ele era gordo. Nada contra. Então eu comecei a procurar na mesa. Um bolo de dinheiro, revistinha erótica, um pedaço de frango delicioso, controle pro videogame. Ah, aqui! O isqueiro. Então pegamos nosso objetivo e voltamos pra perto de minha casa. Então eu fomos pra uma casa abandonada que ficava em frente da minha casa. Juntamos um pouco de madeira e lixo e acendemos o fogo. Enquanto eu cutucava o fogo, meu primo teve uma ideia. E aí, Gui, vamos tacar fogo ali fora no mato. Vixe, melhor recusar, eu tô achando que isso aí vai dar problema. Daí atravessamos os espinhos e achamos um lugar pra tacar o fogo. Eu vou ali mijar e já volto. Beleza. E aí, garoto. Quem que fez isso? Se eu falar que fui eu, esse cara vai fazer alguma coisa de ruim comigo. Foi ele ali, moço! E depois eu voltei correndo pra minha casa. E lá da janela eu fico olhando todas as coisas pegando fogo. As casas, o mato, os postes. E todas as pessoas em volta de suas casas apagando as chamas. Com baldes d'água e mangueira. E eu vendo tudo aquilo eu falei, nossa, poderia ter matado eles. Mas daí que eu vi os bombeiros chegando e nem liguei mais. Mas daí eu lembrei do meu primo e pensei, o que será que aconteceu com ele? Ah, eu não preciso me preocupar, ele deve estar muito bem. Bruno, é verdade que aquele homem falou? Não, mãe, não fui eu, eu juro, eu posso explicar. Volta aqui, menina, você não vai se matar. Fala, galera! Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like e inscreva-se caso não seja inscrito. Ah, também queria falar do canal do meu amigo, Thiago-san. Deem uma passada lá e vejam o conteúdo que ele faz. Inscreva-se lá se gostarem. Valeu quem assistiu até aqui, é nóis!